Saga Às vezes me pego pensando no que seria de mim sem você Mas tava perdido, largado no mundo de inveja e de dor Quando você pintou naquele beco escuro e me levou pra ver o mar Sabe aquela luz no fim do túnel, baby? Aquela luz era você A ternura dos seus beijos A loucura dos teus desejos Você chegou pra ficar É a paz O bem que você me faz A luz que você me traz Dos mares do sul É a paz O bem que você me faz A luz que você me traz Do meu sol céu azul A luz que você me traz Dos mares do sul É a paz O bem que você me faz O bem que você me faz O bem que você me traz Do meu sol céu azul Uh, 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 uh A luz que você me traz Dos mares do sul É a paz O bem que você me faz A luz que você me traz Meu sol céu azul É a paz O bem que você me faz A luz que você me traz Lá dos mares do sul É a paz O bem que você me faz Essa luz que você me traz Meu sol céu azul Céu azul Céu azul O bem que você me traz O bem que você me traz Dos mares do sul Céu azul É a paz O bem que você me faz A luz que você me traz Meu sol céu azul É a paz O bem que você me traz A luz que você me traz A luz que você me traz A luz que você me traz Os mares do sul É a paz 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 Eu sou certo, eu sou certo, eu sou certo